E aí galera, bem vindos a mais um vídeo esse que eu não estou gravando muito, mas é por causa da minha universidade e eu não tenho tempo. E hoje eu vou falar sobre o novo evento, que é o novo, então é a primeira vez que aconteceu no Arkane Legends. Primeiro, eu vou te contar minhas habilidades que eu estou usando para esse evento, que é fácil de jogar. Galera, essas são as minhas habilidades que eu estou usando. Basicamente, essas habilidades podem dar mais damage, e isso é mais importante nesse evento. É mais importante tirar damage desse evento, então por isso que eu estou usando essas. As passives são as mesmas, e as masteries eu coloquei aqui, porque é melhor para o novo evento também. E isso é só um pouco para me heal, porque os new bosses do evento é um pouco mais difícil do que o outro evento. Mas, se você fizer assim, você vai ter um kill faster. Também, se você fizer a party com dois mages, uma com DS, uma com flame e uma rogue, isso vai ser tudo bem. E o primeiro jogador pode ser qualquer coisa. Então galera, se você fizer uma party com dois mages, um usando flame, outro usando DS e uma rogue, você vai conseguir fazer esse mapa facilinho, muito rápido. E o outro player pode ser qualquer um que não vai influenciar muito nisso não. Nesse evento você não pode ganhar muito gold com isso, mas você pode ganhar novas vannets e banners, que nós não sabemos se poderíamos conseguir novamente, então é melhor você tentar agora. Nesse evento você não pode fazer muito gold, mas você pode ganhar novas vannets e novos banners, que você não sabe se vai conseguir de novo, porque são novos, então cada evento pode mudar. Então, deixa eu mostrar para vocês um pouco das novas coisas, que eu acho que vocês já devem ter visto. E basicamente você pega alguns tokens. Let me tell you something, ele tem um novo chest que você pode ganhar por 1k tokens, mas eles dizem que você precisa eliminar a vannets, e você deve colocar a arma que você quiser quando abrir a chest. Eu quero a bola, então eu vou colocar a bola. Se você quiser os daggers e os gores, você deve colocar os tigres. Eles são os daggers. Então galera, é assim. Dizem que você tem que tirar a vannets que você quer pegar. Tipo, eu tirei o bow, e aí eu tirei o bow do vannets e tirei a dagger e coloquei o bow weapon. Então, você tem que colocar esse e você tem que tirar o bow. Para poder, quando você abrir o chest, você receber o que você quer. Foi a dica que me passaram. Então, eu vou tentar abrir agora. Let's try. Open now. para ver se eu pego a vannets que eu quero. Que é isso aqui. Vamos ver se eu tenho o vannet que eu queria. Sim, o bow é o que eu queria. Então é isso aí galera. Parece que realmente é assim. Se você botar o item que você quer pegar vannets, você pega vannets. Então, parece que é assim. Se você botar o vannets que você quer, você vai conseguir. Agora eu tenho que comprar o vannets. O vannets. E o heróton. Eu acho que vou comprar o vannets. Eu acho que vou comprar o vannets. Eu acho que vou comprar o vannets. Só para o vannets. Esse vannet não tem como fazer muito vannet não. Mas, tipo, você pega umas vannets legais e elas não são... Elas não podem vender, não podem dar trade. Então, é tipo, uma oportunidade única. Então, é isso aí. Eu gostei do jogo e gostei do evento. Eu acho que é custo ganhar o vannets. Porque eu não sei se nós podemos comprar o vannets e esses vannets. Então galera, aproveita o evento. Porque eu não sei se vai ser possível para a gente pegar depois de novo esses itens e esses vannets. Então é melhor aproveitar no mesmo. Então é isso aí. Até a próxima. Música 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 Música